Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como é que vocês estão por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Bom gente, como vocês podem ver, ó, já estamos com a cozinha branca. Eu não mostrei, gente, pintando pra vocês, porque ainda falta... senão o vídeo ia ficar muito grande, entendeu? Aí como a gente já pintou, tava mó bagunça aqui também. Aí eu vou... a gente vai montar os armários agora, né, num lugar, vamos ver tudo direitinho como é que vai ficar. Vou gravar pra vocês a gente organizando tudo junto, vamos dar um jeitinho aqui na cozinha, porque é o cômodo que tá bagunçado também, né, porque ainda falta arrumar meu quarto. Eu tinha marcado o come hoje de vir arrumar o guarda-roupa, hoje é quinta-feira. Eu tinha marcado com ele hoje de vir arrumar o guarda-roupa, mas ele falou ainda agora que não pode vir hoje, talvez só amanhã. Então é até melhor assim que a gente vai fazendo os vídeos por etapa, né, cada cômodo. E aí hoje a gente vai arrumar aqui a cozinha, vou arrumar junto com vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo e qualquer coisa eu dou continuidade com outra coisa depois. Mas é isso, vou virar aqui a câmera pra vocês verem como é que ficou a cozinha. E, gente, não esqueça de deixar seu like aí que é muito importante pra mim, tá bom? Então bora lá. Deixa eu mostrar daqui pra vocês. Olha, gente, a parede. Meu marido passou o selador, né, primeiro, pra depois passar a tinta. Aí passou duas demão de tinta, ó. Ali cobriu bem também, graças a Deus. Esse lado aqui, ele terminou de pintar ainda agora, gente, ó. Aí ainda tá umas listrinhas assim, meia verde, mas é bem pouquinha coisa mesmo, sabe? Então não vai pegar tanto, não. Aí o que a gente tava pensando, gente? Colocar a geladeira aqui, né, de cantinho assim. E colocar o fogão. A gente vai ver se o armário cabe todinho ali. Se o armário couber todinho ali, eu vou colocar o fogão aqui nesse cantinho aqui. Ou assim, ali, né, de frente pra cá. Porque ele ficou muito alto ali. Ali, ó. E aí precisa tirar os pés, né, gente? Eu tenho medo de tirar o pé e enferrujar embaixo. Aí eu vou ver o que que eu vou fazer. A gente vai começar a montar. Agora eu tô fazendo almoço, gente. Eu já tenho... Nem era ver o almoço pra vocês que tava uma bagunça aqui, ó. Tem arroz. Macarrão que tá aqui no forno. No fogo. Feijão. E o frango que tá assando ali no forninho. Mas essa semana a gente volta com o vídeo também fazendo comida, tá, gente? Não se preocupem. Se Deus quiser, essa semana eu já trago o almocinho pra vocês. Que a cozinha já vai estar arrumada. As coisas tudo num lugarzinho. Então vai ficar melhor. Mas é isso, gente. Vamos ver aqui o que que a gente vai fazer. Tá bom? E eu vou trazer vocês comigo nesse vídeo de hoje. Então bora lá. Tchau. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Olha, gente, colocamos o armário aqui, né? Ó, até que ficou bonitinho. Aí deixamos aquele espaçozinho ali, que eu acho que vou colocar aquele filtro ali, vou pegar o banquinho, que ele ficava lá na outra casa, colocar ali pra ele colocar ele em cima. E esse aqui vai ficar aqui mesmo, ó. Tá vendo? Aí tá faltando colocar ele na parede ainda, a geladeira vai ficar aqui. E o fogão eu vou colocar aqui mesmo. Vou tirar os pés, tem que limpar ali antes de colocar ele pra ali. Vou colocar os pés, tirar os pés e colocar ele pra ali mesmo. Na pia tem umas loucinhas sujas, mas daqui a pouco a gente vai ajeitar. E é isso, então bora lá. Começar a limpar esse armário que tá com uma poeirinha, tem que limpar aqueles vidros ali. Então bora, que tenha trabalho. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow, where you go, I go too. You ask me how we got here, cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we're falling down. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I know I'm not easy, I drag you out, you're mine. And there are days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Let's take it slow, who cares where we gotta be? Bom, gente, passei um paninho nele, né, por dentro. O espelho ali, eu ainda não limpei, não, porque eu vou primeiro guardar as coisas dali pra me poder limpar, porque eu vou ter que ficar abrindo toda hora um lado ou outro. Então, quando eu guardar as coisas ali, eu limpo o espelho, tá bom? Mas, é, limpei ele por dentro, em cima do balcão ali, eu vou pegar um paninho pra colocar ali. Eu ainda não comprei o plástico, gente. E aí, pra gente, ó, ficou bem limpinho, tá vendo? Aí agora, ó, aí agora eu vou começar a guardar as coisas. Vou botar vocês de volta ali no tripé pra me pegar as coisas pra gente guardar. E aí, ó, aí Open eye Feel the waves cut through me Hypnotized By the sounds I'm breathing in Hold tight, hold tight Chemicals collide Hold tight, hold tight Hold tight Dripping lights Paint the skies All because of you Dripping lights Paint the skies Only you Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move You, 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 you Can make me move You, 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 you Can make me move What you're so alive Make you last forever Stopping tight, yeah, I'm surrendering Hold tight, hold tight, chemicals collide Hold tight, hold tight, hold tight Dripping lights, paint the skies All because of you Dripping lights, paint the skies Only you Can make me move You, 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 you Can make me move Can make me move Can make me move You, you, you Can make me move Can make me move You, you, you Can make me move You, you, you Can make me move A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, oh, oh I'm waiting on you So don't take a plan Run away, but we're running in circles Run away, run away To this every time To this every time O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Bom, gente, finalizei a cozinha, já já vou mostrar pra vocês como é que ficou, mas agora bora dar um jeito aqui nessa lavanderia. Eu não vou lavar, gente, jogar água, tá? Vou só varrer e passar um pano, mas tem que limpar pra tirar essas caixas daqui. As caixas eu vou deixar ali no cantinho, ó, guardada, tá bom? Porque a dona da casa pediu pra guardar umas coisas dela. E é isso, gente, bora aqui rapidinho dar um grau nisso aqui. O que é isso? 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 Tchau 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 Aqui nessa parte aqui ficou Ali os potes de mantimento Ali em cima eu coloquei uns copos Porque tinha muito copo aqui fora E aí toda hora elas pegam um passo já Então eu subi ali e deixei só Dois aqui do lado de fora Aqui ficou depósito Aquele lá é louro E aquilo ali é farinha de trigo Aí ficou uns depósitos aqui Ainda tem outros na geladeira Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Gente que nosso vídeo já tá muito longo Aqui ficou a xicrazinha Ali ficou biscoito Aqui ficou a cafeteira Eu vou colocar ainda a plaquinha aqui gente Do café depois Não agora Aqui ficou só a e-fry É a batedeira aquilo ali De açapão Aqui ficou as colheres Aqui ficou forma de bolo Algumas coisas também Nesse lado aqui também ficou Forma de bolo Aquela panela elétrica Aquele negócio ali de fatiar Presunto Queijo Ali ficou uma baguncinha Tampa de coisa que eu ainda não achei Enfim Que eu acho que até vou ter Botar fora Que eu acho que se eu não achei É porque eu não acho mais né Aí aqui ó Vou colocar a compra aqui Quando eu fizer né Quando eu for fazer Compras do mês Eu vou colocar aqui Nessa parte Ali ficou alguns elétricos Que na verdade Era pra mim ter descido Deixado ali Que aí esse espaço Fica aqui todo Pra compra E esse aqui também Ali é alguns temperos Aí enfim Aqui ficou assim É Desse lado aqui ó Ficou A torre quente né Que eu mostrei pra vocês Aqui em cima Ficou algumas coisinhas ó Copo Pesteirinha Bem pouquinho a coisa mesmo Aqui ficou o forninho Aqui ficou É O micro-ondas Ali eu botei essa cestinha de fruta ali Mas depois eu vou tirar ela dali Aqui ficou algumas panelas Ó Coloquei um paninho gente Pra forrar Pra não arranhar né Ou coisa Desse lado aqui Ficou a geladeira ó Olha só gente Como ficou bonitinho né Eu pensei que ia ficar feio Mas não ficou não ó Aí a geladeira eu botei Ela inclinada pra cá Pra ficar mais bonitinho né Aí virando pra cá Aí deixa eu mostrar aqui Direitinho pra vocês ó Ali ficou o armário Né Tudo direitinho Aí virando pra cá Só falta a cortina né Que eu vou colocar amanhã Aquilo ali por enquanto Vai ficar ali mesmo Ali ficou O escorredor de prato Até sair aquele negócio dali O fogão gente Aqui ficou certinho agora ó Tá vendo Porque tava muito alto Aí coloquei um forrinho ali No No bujão Pra não ficar amostra E ali ficou o porta temperos Ó Pertinho do fogão Tá vendo Apesar de que eu não tô nem usando ele gente Eu uso mais só pra colocar As coisinhas dali ó Que é papel toalha Essas coisas Entendeu Aí eu não tô nem usando muito não Falar nisso Tá faltando pauzinho Bem daqui Não sei cadê Mas depois eu vou procurar Mas enfim A cozinha ficou aqui assim ó Tá vendo Agora eu vou mostrar aqui pra vocês A lavanderia Bom gente Aqui fora Tá secando ainda Passei um paninho também Com cloro dentro Ó Pra ali Deixei as caixas ali né Aqui essa parte Que eu não limpei não gente Não vou mentir Porque meu marido Tinha passado pano ontem Varrido E eu tô cansada já Aí coloquei essa mesa aqui Coloquei esse paninho aqui Pra as meninas Poderem almoçar aqui né Que fica perto da cozinha Aí coloquei aquelas cadeiras de ferro Que eu já tinha Que tinha uma mesinha De bar Aí eu coloquei aqui Só pra ela não ficar sem nada Aqui ainda ficou o ar-condicionado Isso aqui é do dono Do dono não Do pedreiro Que meu marido pediu um pouco De argamassa Pra passar ali na porta Do lado de dentro né Pra poder pintar Aí aqui na lavanderia Troquei né É a máquina de lugar Coloquei no lugar Dela mesmo Ali ficou o tanquinho Aquilo ali é Coisa da pintura né Ali ficou umas latinhas Mas depois meu marido vai Colocar em algum lugar Ali ficou o pano De prato que tá no cloro Desse lado aqui ó Coloquei essa comandazinha Pra cá Aquele balde ali Que é de botar roupa suja Aquela panela ali Que não tem espaço Pra ela dentro do armário Então até arrumar um lugar Pra ela vai ficar ali mesmo Mas é isso gente Tô mostrando com vocês Com pressa Porque o vídeo já tá muito grande Mas o que tava né Tá bem melhor Aquelas Coisa ali ó Debaixo né Aqueles pisos Meu marido depois vai tirar Pra deixar tudo limpinho Ali também Por enquanto gente Era só pra tirar mais As coisas aqui Do meio do caminho Isso ali é lixo tá Lixo que Amanhã meu marido vai descer Porque eu não vou descer não Que tá pesado Mas Ficou assim Ai gente Eu tô encantada com a cozinha Achei que ficou uma gracinha Vocês não acharam? Olha Só tá faltando mesmo Uma cortininha dali Eu não vou colocar a cortina ali não Até tem ó Um negócio lá Pra colocar a cortina Mas eu não vou colocar não Vou deixar assim mesmo Que a cozinha fica mais clara Ainda mais quando eu tô gravando Pra vocês Mas é isso Deixa aí nos comentários O que você achou Bom meus amores E é isso Vou deixando vocês por aqui Tá bom gente? Eu tô morta descansada Desde ontem que A gente não descansa direito Porque pintando a cozinha Enfim E eu também não pintei Não mostrei pintando a cozinha Pra vocês Porque minha ring light Estava quebrada Aí de manhã Eu colei ela E deixei ela secando O dia todo Pra quando a gente Fosse montar o armário Eu gravasse menos Um pouquinho pra vocês Aí ela colou Aí hoje eu consegui também Gravar um pouquinho pra vocês Mas por isso também Que eu não coisei Mas enfim gente Se você chegou até aqui No final do vídeo Comentem aí Hashtag Cozinha organizada Aliás não precisa nem Colocar a hashtag não Gente Porque meus comentários É retido pra análise Sabe? E aí se você colocar a hashtag Pode ser que não apareça aí Ou o YouTube Retire seu comentário Então coloque só Cozinha organizada Mas foi isso meus amores Eu estou amando Ficou uma gracinha Ficou assim pequenininho Bem aconchegante Sabe? A mesa vai ficar aqui fora mesmo Não vou botar ela aqui dentro Pra não ocupar muito espaço Que ficou só o meio aqui Né? De espaço Mas é isso Deixa aí nos comentários O que você achou Não se esqueça de clicar No gostei Um beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau